Fala senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer três perfumes inesquecíveis pra vocês. Esses três perfumes realmente são inesquecíveis, tá? Depois de uma larga, de mais de uma década, testando perfumes de nicho. De toda sorte, de todo o país, desde o Japão até o mundo inteiro, gente. De leste da Europa, a Rússia, a Polônia, a França, a Itália, Brasil, América Latina, Argentina. Todos os continentes, mais de dois mil, mais de duas mil e quinhentas fragrâncias da perfumaria de nicho. Escrevi num blog, há mais de dez anos atrás, depois montei o canal apotecário, um canal específico da perfumaria de nicho. E fui convencido pelos meus inscritos, por algumas pessoas, algumas pessoas da minha família, inclusive, a criar a minha própria marca de perfumes. A Daribor Parfum, é nacional, mas é uma marca que no seu escopo, nos ingredientes são do leste europeu, são dos Estados Unidos, tem ingredientes da Europa, Estados Unidos, Dubai, enfim, coloco os melhores ingredientes aí do mundo pra vocês. Agora com uma nova apresentação pra 2024, tá? Você pode entrar no site, adquirir os perfumes com antiga apresentação, mas pra 2024 vai ter nova apresentação. E eu vou te mostrar três perfumes inesquecíveis. O primeiro dele é o Juliette, já com a nova apresentação. Lágrimas de Juliette, tá? Tá aí. Olha a cor desse suco. A cor desse suco. Tá aí. Tá. Lágrimas de Juliette é um perfume que serve tanto para o homem, tanto para a mulher, mas é um perfume um pouco mais inclinado para as mulheres, porque é um perfume que tem rosas, é um perfume que tem incenso, é um perfume que tem algodão doce. Olha a cor desse suco. É um perfume romântico que lembra o ato que a Juliette se despede do Romeu dentro da catedral, então você vai sentir toda a atmosfera, o cheiro do incenso da catedral, o algodão doce que evoca a juventude do casal, o cheiro da rosa, que é o cheiro do amor. Cara, um perfume inesquecível para os amantes da perfumaria de encho. Juliette. Lágrimas de Juliette, ou lágrimas da Julieta. Tá aí, ó. Um perfume inesquecível. Eu vou deixar o link da descrição, conforme eu vou falar para vocês, se você adquirir os frascos da marca da Limó Parfumes, a minha marca de perfumes, onde eu sou perfumista, um químico trabalhou com a colaboração desse perfume juntamente comigo. Então, são perfumes diferenciados, nicho independente, tá? A um custo-benefício no Brasil. Terceira fragrância, eu estou falando aqui do Bergamota, ou minha querida Bergamota. Olha a cor desse perfume. Tá. Esse perfume, ele tem abeto eslovenio, ele tem Bergamota da Calabria, ele tem jasmim egípcio, ele tem musky, ele tem gardenias e outros ingredientes. É um perfume bastante intenso, é um cítrico floral. Imagina, você está na Eslovênia, embaixo de um pinheiro, que aqui tem pinheiro eslovenio, uma peta eslovenia no caso, um boliço de suco também. Lembrando que essa apresentação aqui é para 2024, tá? Ainda vou deixar o link do site, você vai receber. Se você comprar agora, você vai receber os perfumes na apresentação antiga ou na apresentação atual, tá? Mas para 2024 vai ser essa apresentação aqui, tá? Minha querida Bergamota, vai trabalhar em cima da Bergamota com flores. É um perfume bem sofisticado. Serve tanto para o homem quanto para a mulher, tá? É um perfume que tem alta definição. Eu coloco muita naturalidade nos meus perfumes. E não tem como você passar despercebido com essa fragrância. Um desempenho maravilhoso, bem poderoso, muito intenso, somente para os dias tórridos do verão, para o escritório. Realmente é uma poesia em forma de perfume, minha querida Bergamota. Outro perfume inesquecível que eu vou indicar para você seria, na minha opinião, eu já testei muitos perfumes de mojito na perfumaria de lixo, mas quando eu me concentrei em fazer esse perfume, eu quis fazer o melhor, o melhor para os melhores. É um perfume muito intenso. Aqui eu usei uma menta silvestre, bem diferenciada dos perfumes. Todos esses perfumes são perfumes únicos que eu criei. Você não vai cheirar nada em nenhum outro lugar. Então são exclusivos. E essa menta bem silvestre, junto com um e outros ingredientes. É um perfume muito poderoso também. Todos esses três perfumes são bem intensos, projeta muito. Eu estou falando do Mojito de Santa Lucia. Muito refrescante. Eu acordo esse suco também. Tá aí. Mojito de Santa Lucia. Eu fiz esse perfume. Eu digo para você que você não vai encontrar um cheiro de mojito tão definido, tão intenso, tão poderoso em nenhum lugar. Mojito de Santa Lucia. Uma fragrância inesquecível de um rastro incrível. Olha a cor do suco. Os três perfumes inesquecíveis. Vou deixar o site da marca da Libor. Aqui embaixo você adquirir essas fragrâncias. Não se inscreva no canal. Deixar o like. Aperta o sino. Perceber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.